Eventualmente, as testemunhas imploraram por sua liberação e John foi solto. Algum tempo depois, John Smith foi novamente capturado por roubo e levado a julgamento. No entanto, um estranho revés ocorreu quando o promotor morreu repentinamente no dia anterior ao julgamento. John foi novamente libertado. Em 1727, John Smith foi finalmente condenado novamente, desta vez não à morte, mas ao exílio no estado da Virgínia. Naquela época, o exílio era uma sentença quase equivalente à morte para um homem de sua idade.